O programa Blitz News, oferecimento SAF, o seu amigo de todas as horas. Opa, legal demais, muito bacana, legal pra você ligado comigo aqui na tela da TV Zoom Canadá, como é que tá, tudo bem? Chegando por aqui ao vivo nessa segunda-feira, o seu amigo Michael Queiroz, em mais uma edição do nosso programa Blitz News. Hoje, gente, nós atrasamos um pouco. Vou pedir o nosso amigo, já agradecendo aqui ao Pedro pela ajuda, também o nosso amigo que tá com a gente aí, o Rafael. Gente, ó, hoje eu tô... ó, agora eu tô aqui, tô aqui, vamos lá, isso aí, gente. Rapaz, eu hoje o negócio tá bom, né? Daqui a pouquinho eu vou apanhar da minha esposa em casa também, nós viemos de carro, esquecemos o controle em casa, uma correria danada. Eu tô sem moto, pra andar sem moto em Friburgo, não existe, que nós estamos com o trânsito todo engarrafado por questão das obras que estão acontecendo em Conselheiro Paulino. Vou pedir, inclusive, o nosso amigo agora, o nosso amigo Pedro, já pra colocar o link que eu mandei agora, só pra vocês terem uma ideia, como é que tá a situação em Conselheiro Paulino. É, você que tá indo pro Conselheiro, inclusive, a gente quer deixar um alerta, é, se puder evitar a Avenida Governador Roberto Silveira, vai ser melhor. Olha só, fiz essa imagem aí ao vivo, não precisa nem soltar áudio, não, só pra vocês verem como é que tá acontecendo. É, tá chegando o material de uma ponte, parece que é uma ponte nova, que vai ser colocada ali, né, Conselheiro Paulino. É incrível, né, eles estão chegando, tem obra pipocando pra todo lado, mas o que precisa a Prefeitura não faz, mas tudo bem, vamos lá. Aí, o que que acontece? Olha só, o trânsito tá todo parado em Conselheiro Paulino, não vá, isso aí, nós atrasamos por conta disso aí, tá totalmente engarrafado, olha só, ó. Aí, tá em sistema de siga e pare ali na altura ali do prado ali, olha só, olha só, ó. Olha pra vocês verem a extensão que tá o engarrafamento, muito grande mesmo, ainda tem esses carros que param pela direita ali da rodovia, né, que a Esmomo também não faz nada, o pessoal para também, seja uma beleza. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo, tá aí o motivo que a gente chegou um pouco atrasado nesse, a gente avisa você, tome cuidado, evite. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos já começando com alegria, levando que nós já estamos transmitindo ao vivo, através do nosso Facebook, hoje nós estamos transmitindo um pouco diferente. Você pode entrar no nosso perfil, Michael Queiroz, que a gente tá transmitindo pelo nosso perfil, também pela nossa página Blitz News, tá certo? Temos a outra página nossa nova agora, Michael Queiroz, que tá fazendo umas mudanças aqui, pra você poder ver a gente melhor cada vez mais, tá certo? E você já pode participar com a gente, obrigado, bom dia pra você ligado com a gente, onde quer que você esteja, obrigado demais pelo carinho aí da sua audiencia. Bacana? Legal? 11 horas e 54 minutos. Vamos conversar com aquela musiquinha? Vamos lá, solta aí nosso amigo, agora solta com o áudio. Solta aquela musiquinha pra gente começar já alegre segunda-feira. Essa eu vou oferecer pro camarada que tá aqui hoje, nosso amigo Tiago Nidecker, tá presente hoje aqui com o deputado Sérgio Lopes. Tiago, você gosta dessa, hein? Solta o áudio, vamos lá. Ô, Rick, você gosta dessa de rolinha ensinada? Hum, aí vem. Tiagão, deixa que eu vou oferecer mais ou menos a rolinha, ó. Eu crio no terreiro uma rolinha ensinada, e eu não troco minha rolinha por nada. E quando pinto uma menina na parada, minha rolinha fica logo assanhada. Essa é bom, hein? Aê! Volta pra cá, vamos lá. E tem uma outra também, ó. Vou mandar um beijo pra esse pessoal maravilhoso de Conselheiro Paulino. Essa aí é a nossa amiga Meirinha de Conselheiro. Ela tá dançando agora uma música do tempo do nosso deputado Sérgio Lobar, que tá aqui. Daqui prazer, daqui a pouquinho vai falar o roloio. Essa vai pra você. E você que quiser mandar vídeo dançando, fazendo alguma coisa, manda que a gente vai jogar no ar. Nossa amiga Meirinha, ela tem uma irmã gêmea, ela dança muito. Vai lá, Meirinha de Conselheiro Paulino. Solta aí o outro vídeo que eu te mandei, perda aí. Solta o áudio, vamos lá. Solta aí o outro vídeo que eu te mandei, perda aí. Solta aí o outro vídeo que eu te mandei, perda aí. Solta aí o outro vídeo que eu te mandei, perda aí. Solta aí o outro vídeo que eu te mandei, perda aí. Solta aí o outro vídeo que eu te mandei, perda aí o outro vídeo que eu te mandei. Olha, a situação tá crítica com relação às queimadas. São vários pontos da cidade. Daqui a pouquinho eu vou colocar um vídeo. Ontem teve um fogo muito, muito alto ali no Terra Nova, ali nas proximidades. E continua o pessoal cometendo aí crime ambi... Opa, valeu! Crime ambiental aqui na nossa cidade. Infelizmente, é muito triste essa situação. Deixa eu ver aqui se eu preparei o vídeo aqui do crime ambiental. Vou mandar pro nosso amigo Pedro pra ele dar uma olhada. Olha só, esse aqui, por exemplo, foi um registro ontem lá no Terra Nova, né? Um registro lá no Terra Nova. Tá aí, olha só. Ó, Pedro, coloca esse vídeo, por favor. Registro de crime ambiental lá no Terra Nova. Lamentável, realmente. A gente pede às autoridades pra tomarem providências. E você, se vê alguém fazendo essa prática, por favor, gente. Ligue aí para 190 Polícia Militar. Olha só, pode soltar esse vídeo aí. A gente vai batendo papo com as pessoas enquanto isso. Olha a situação aí do Terra Nova. Olha só, tá vendo? Olha só, esse foi ontem, registro de ontem. Muita fumaça, fuligem, entrando na casa das pessoas. Olha, é terrível. E eu tenho um registro agora que eu vou colocar vocês. São dois registros. Um que eu fiz num sábado à noite, na Barra do Bengala. Dois registros. E o outro numa outra mata que liga o Maringá, a Rio Grandino. Solta primeiro o fogo na Barra do Bengala. Pode soltar essa matéria? Pro pessoal olhar e depois eu vou soltar outro pra vocês darem uma olhadinha. Vamos lá, solta aí, nosso amigão. Nosso amigo... Aqui é o Michael Garói do Glitz News mostrando um absurdo pra vocês. Aqui na Barra do Bengala, na divisa entre Friburgo e Bom Jardim. Mostra aqui na foto, olha só. Colocaram fogo na beira da pista aqui no mato. Na beira do asfalto, olha só. O verdadeiro perigo. A gente não sabe quem fez isso. É uma falta de responsabilidade. A gente gostaria de avisar as autoridades que estão fazendo isso por aqui. Na RJ 116, na altura da Barra do Bengala. Entre Friburgo e Bom Jardim, depois de pedaços de punas. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente abomina isso. Isso é crime ambiental. E a gente gostaria de pedir você que comete esse tipo de prática pra não cometer, por favor. Porque isso aqui é perigoso. Pode alastrar o fogo. Acontecer uma série de coisas. Além de você destruir a fauna, a flora, isso prejudica a saúde das pessoas. Mostra na Paula. Olha que absurdo. O fogo tá se alastrando por aqui. E a gente pede, por favor, ajuda das autoridades para que isso aqui possa acabar, ter um fim. Não é possível, gente. As pessoas vivem cometendo essa prática de incêndio na mata. E muitas delas, na verdade, praticamente 90% saem impune. É o que a gente percebe e nada acontece. Fica a nossa denúncia nesse sábado à noite, aqui direto da Barra do Bengala, divisa com Friburgo. Friburgo e bom jardim. A gente pede, por favor, microfone devolvendo aqui, a gente pede, por favor, para as pessoas não cometerem essa prática, pelo amor de Deus. Se for o flagrante ali na Barra do Bengala, na Barra da J116, tem um outro flagrante que nós soltamos agora. Pode colocar que nós fizemos na mata que liga Rio Grandina, na divisa de Rio Grandina e Maringá, com o Bom Jardim. No caso, mais para o lado do Maringá. Solta aí esse vídeo aí. Pode soltar. Vamos lá. Solta essa matéria. Vamos lá. Outro flagrante. Aqui é o Michael Queiroz do Blitz News, mostrando para vocês agora, nesse domingo 18 de agosto, uma situação de crime ambiental. Olha só, gente. Na Barra do Bengala, na divisa de Friburgo, com o Bom Jardim. Mas aquele lado ali é o lado do Maringá, já em Nova Friburgo. Olha só. Olha que absurdo. Colocaram fogo na mata. Estamos aqui dando um zoom, mostrando para vocês. Um verdadeiro crime ambiental e a gente alerta as autoridades para esse problema. E pede também para você que vê algum tipo de pessoa colocando fogo na mata, por favor, avise a polícia militar, ligue o 190, para que esse tipo de crime ambiental não aconteça. E a gente deixa também um aviso aqui para o pessoal dos bombeiros, o 193, que está pegando muito fogo aqui na mata. Esse lado aqui é o lado já do Maringá, mas é na Barra do Bengala, divisa de Friburgo, com o Bom Jardim. Está aí. Imagem impressionante. Nesse domingo o fogo está se alastrando com muita velocidade devido ao vento. E a gente lamenta profundamente esse fato que está acontecendo por aqui. Vamos mostrar agora mais algumas imagens para vocês. Realmente uma situação terrível, gente, essa questão das queimadas. Até um abraço para o Augusto Medeiro que está participando aqui perguntando se era que foi o Bolsonaro que botou fogo na Barra do Bengala. E o negócio de fogo também na Amazônia também, isso já está virando piada, né, gente? E a gente pede, por favor, então, para as pessoas não cometerem essa prática. Por favor, gente, não joga queimar, não bota fogo em lixo, não faz esse tipo de prática. Por favor, porque o que acontece, pessoal? Você faz esse tipo de situação, aí você acha que você está fazendo vantagem, que você vai... Ah, eu vou evitar capinar e já vou lá logo fazer toda a queimada ali do terreno ali. Você prejudica o seu vizinho, você prejudica a fauna, flora e prejudica você mesmo. Com tantos problemas climáticos também que tem na nossa cidade, aí no nosso país, né, gente? Bom, vamos continuar o nosso programa, 12 horas e 2 minutinhos, programa Blitz News. Vamos falar de coisa boa agora, gente, vamos continuar. Vamos fazer o seguinte, vamos direto agora para Teresópolis. Matéria do nosso amigo, tá lá, nosso amigo Maurinho Online. É, gente, matéria do nosso amigo Maurinho Online. Ladrões assaltam esposa de policial e outra vítima, mas foram presos minutos depois pela polícia de Teresópolis. Vamos à matéria com o Maurinho Online, é a ocorrência policial aqui no programa Blitz News. Vamos lá. A nossa ocorrência aí do roubo se deu no momento em que a guarnição de Patango e junto aí com o DPO de São Pedro apresentavam uma ocorrência de tráfico de drogas, feita no Morro do Rosário. Aqui na delegacia, apresentando os fatos para o delegado, a esposa de um policial acabaram de ligar informando que tinha sido assaltado no término do seu expediente de trabalho lá no Vale do Paraíso. De imediato, em apoio ao colega, procedemos até o bairro do Vale do Paraíso. Tinha colocado uma arma na costela dela e pedido o aparelho telefônico. de imediato, ela não apresentou resistência, entregou e os mesmos desceram a pé para o bairro do Vale do Paraíso. Ela até tentou persegui-los, porém, quando percebeu, voltou e tornou a fazer ameaças. Ela entrou correndo para dentro da padaria, pediu o telefone emprestado e fez a ligação. Nessa tentativa de se evadir do local ali, eles ainda fizeram uma outra vítima na rua de baixo do Vale do Paraíso. Ele me abordou, mas não me roubou nada e foi no canto do meu carro, enquanto minha prima entrava, colocando uma outra prima nossa que é cega dentro do carro, pediu o celular. Mas eu não vi, ela esperou ele tomar uma distância e contou que ele tinha levado o celular dela. Como ele apresentou uma arma, nós ficamos com medo, mas eu peguei o carro e fui atrás deles. Nesse mesmo tempo, eu liguei para a polícia, que foi muito rápido, agiu muito rápido. Dentro de cinco minutos, eu passei por eles entrando numa rua sem saída no Vale do Paraíso, depois da Unimed e... A polícia abordou os dois empatórios que tinham pegado um celular da nossa prima e o outro de uma outra pessoa. Aí a polícia abordou rápido e eles não ofereceram resistência e entregaram os aparelhos e foi isso. E graças a Deus, aí a nossa equipe, juntamente com os apoios do setor alfa, do setor do RAI, do DPO de São Pedro, apoio da supervisão de oficial, supervisão de graduado, nós conseguimos fazer a abordagem de um dos elementos, do André, que estava com a arma na cintura no momento do segundo assalto. É, o de casaco verde, o telefone da vítima estava com ele e momentos depois apareceu o segundo elemento, o Jefferson, que a vítima também apontou ele como estando junto com o André no segundo assalto. E junto com o Jefferson foi arrecadado o telefone da primeira vítima, a esposa do policial militar. É, vale ressaltar aí que o Jefferson, após algumas indagações, o mesmo confessou para ter feito parte do assalto e que a arma ele teria, quando viu a presença da polícia, ele escondeu a arma de fogo num arbusto ali próximo e ele mesmo depois apontou para a gente. É, toda a ocorrência foi acompanhada aí pelo supervisor de dia. Quero parabenizar os policiais que foram, agiram bem rápido e com bastante eficiência, né, pegando... Foram bastante solistas e atenciosos com o cliente. E atenciosos também com as vítimas. Fizmos aí para apreciação do doutor delegado, onde possivelmente aí os mesmos ficarão presos por roubo. Os celulares, as vítimas, já fizeram reconhecimento dos mesmos e agora deixar a cargo da justiça. E aí, parabéns, Maurinho Online, pessoal de Teresópolis, um abraço, Cacau, todo mundo. Parabéns à Polícia Militar pelo brilhante trabalho. Vamos agora ao vivo com imagens do trânsito. Pedro, te mandei o link agora. Nova Friburgo, Cidade Inteligente, ao vivo. Como é que está o trânsito agora? Vamos lá. Aí, gente, vamos lá. Ali, fica ali na Grande Spinelli, nesse momento ali, na saída ali na Grande Spinelli. Quem vem para a Olaria, né, no cruzamento lá em cima. Vamos lá, está aí. Pedro, chegando a mensagem, roubante. Aqui, garoto, vamos lá. Largo, venido o conselheiro, o Júlio Zarp. Aí, quem vai lá, ali, o trânsito agora, nesse momento, está normal. Sem grandes problemas, vamos seguindo ali. Obrigado, pessoal da Cidade Inteligente. Estarão ao vivo direitinho, né? Vem, pode ser escura, né? Vamos lá. É, um abraço ao nosso secretário, Marcelo Verli. Vamos lá, gente. Virando aí, passando aí, vamos lá. Aí, agora mudando, agora a Galdino do Vale Filho, Praça Marcílio Dias, ali no Paissandu. Trânsito normal. Vamos ver se vai ter alguma imagem de conselheiro Paulino. A gente está aí mostrando aí, ao vivo, para você. Obrigado demais pelo carinho do agência. Onde quer que você esteja nos assistindo. Um abraço ao nosso amigo Brian, de Teresópolis, ligado com a gente. Rayan Araújo. Margarete Farias, também ligado com a gente. Obrigado, ó. E subida do viaduto, Paissandu, tudo tranquilo. Para cá, o trânsito está normal, nessa segunda-feira. Sem grandes problemas, então, para os nossos motoristas e condutores. Bacana? Olha só, que legal. Vamos mostrar só mais um lugar para a gente voltar. Vamos lá. Bacana, bacana. Vamos lá. Isso, agora em frente, eu sento a cidade ali na prefeitura. No momento, não tem ninguém fazendo manifestação em relação à educação, que infelizmente continua em greve. É maravilha, né? Vamos lá. Está aí, em frente à prefeitura, tudo tranquilo. Pode voltar para cá. Vamos continuar aqui o nosso programa. Bacana? Vamos falar de coisa boa para você. Falando de dica especial. Liquida Sanglar continua. Na Sanglar, você, com certeza, entra na moda. Fica bonito, fica bonito. Tem conselheiro Paulino, Olaria, também em Bom Jardim e Cordeiro. E participa da Liquida Sanglar. Tudo com descontaço para você na loja Sanglar. Vamos ao vídeo. Opa, chegando com dica para você direto da loja Sanglar aqui em Olaria. Mas Sanglar tem em Bom Jardim, Friburgo, Cordeiro. Em toda a região da Sanglar. Eu estou com o nosso amigo aqui, Jean, né, Jean? Isso. Qual a promoção da Sanglar? Nós estamos com a Liquida Inverno. Todas as peças, inverno e outono. Duas peças, 50%. Uma peça, 30%. Temos bota, temos casaco, temos tudo para você. Corre para cá, gente. Loja Sanglar. Olha que loja bonita, hein? Liquida Inverno, Valera. Beijo no coração. Dica rápida para você. Qualquer momento a gente volta com mais novidades. Está aí, bacana. Loja Sanglar. Vamos agora à matéria que nós fizemos. Vamos lá, então. Voltando aqui. Vamos à matéria em Nova Friburgo. Nós tivemos aí a inauguração da estação de tratamento de água na última quarta-feira. Uma matéria muito bacana feita pela Zoom. A gente parabeniza a água de Nova Friburgo, porque agora os problemas que muitas pessoas tiveram no fim de ano, principalmente em Olaria e em vários locais, com a falta de água por conta da época de chuvas, a gente acredita agora e tem certeza que não vai acontecer, né? Com a modernidade que foi feita, com o investimento que jogaram ali, com certeza esses problemas vão melhorar. E na sequência a gente vem com o nosso deputado Sérgio Lobach falando tudo sobre o nosso interior, sobre a Lerge. E nós temos uma matéria falando sobre o produtor rural e eu vou pedir o nosso deputado para comentar também. Vamos lá. O investimento foi de mais de 10 milhões de reais na estação de tratamento que atende a cerca de 50 mil pessoas de 16 bairros de Nova Friburgo. A ETA de Boçã, que tem capacidade de tratamento de 160 litros por segundo, recebeu novos equipamentos e estrutura para prestar um melhor serviço. Isso é um investimento global, foi investido aqui nas obras civis e nesses equipamentos que vocês estão vendo aqui atrás, que é o sistema de tratamento de fotofiltração. Em dias de chuvas fortes, os friburguenses abastecidos pela ETA de Boçã enfrentavam problemas com a falta d'água. Mas segundo a concessionária, os investimentos na modernização vão trazer benefícios para a capacidade de tratamento e acabar com as interrupções em períodos de chuvas torrenciais. O novo sistema utilizado para o tratamento é a flotofiltração, que permite remover as micropartículas presentes na água. A maioria das estações de tratamento de água funcionam por decantação. Você bota um coagulante e as partículas que estão suspensas na água decantam, vão para o fundo. Aqui no manancial de Deboçã, o grande problema é que é da cor porque vem a matéria orgânica, micromatéria orgânica. Então a decantação não funciona. Então o sistema de fotofiltração, você injeta micro bolhas de ar, que pegam esse material micro do organismo e levam para a superfície. Até 2022, a empresa deve investir mais 100 milhões de reais na cidade, com melhorias em outras estações de tratamento de água e também esgoto. É um plano de investimento de mais de 100 milhões aqui em Nova Friburgo, em estações de tratamento de esgoto, em melhorias de estações de ar, modernizações de outras etas, como a Calha Dônia, que já iniciou a obra. Muito bacana, a gente parabeniza a água de Nova Friburgo por essa iniciativa. É a diferença, né? Hoje em Bom Jardim, por exemplo, que é Estado, que é a CEDAI, a gente vê zero praticamente nenhum, nenhum, zero de investimento e vários problemas. E aqui em Friburgo, nós vamos a concessionária investindo aí na casa de 10 milhões em parceria com o governo federal e a gente acha isso muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos a um intervalo comercial rapidinho e a gente volta com o deputado Zérgio Lobac. Vamos lá! Esse é Luan. Como toda criança, Luan gosta de brincar, mas também tem suas responsabilidades. Assim como outras pessoas mais que especiais, Luan conta com um grupo de amigos que são fundamentais na sua vida. Estamos falando da Pestalose Cachoeira de Macacu. Aqui, muitas pessoas são assistidas e recebem, além de tratamento específico, muito amor e carinho. E tudo isso, gratuitamente. Assim como Luan e muitos outros assistidos, a Pestalose também precisa de amigos para continuar esse trabalho. Doando apenas R$ 30,00 mensais ou sendo um voluntário, você fará a diferença na vida daqueles que realmente precisam. Não deixe esse sonho acabar. A Pestalose Cachoeiras precisa de amigos. A Pestalose precisa de você. Pestalose Cachoeira de Macacu Quem ajuda, faz o bem. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano sabe estar em sua vida A todo momento, o plano sabe só pensar em você Todos os dias, o plano sabe estar em sua vida A todo momento, o plano sabe só pensar em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas De volta com o nosso programa Blitz News Recebendo aqui hoje o nosso deputado Sérgio Lovac Sérgio, obrigado mais uma vez pelo carinho de você estar aqui com a gente Estar falando sobre o seu trabalho lá na LERJ E bem-vindo, viu? Obrigado, Michael É um prazer estar aqui Eu que agradeço Sou fã do Blitz News, você sabe disso Quando eu estou lá no Rio, procuro assistir pelo aplicativo da TV Zoom Que funciona muito bem E a gente está aqui para prestar conta do que a gente tem feito E passar para a população a nossa maneira de pensar Muito bom, Sérgio Obrigado demais por ter vindo Fala um pouquinho para a gente das últimas aí da LERJ Como é que está o trabalho Com relação à Nova Friburgo Inclusive, Sérgio, nós passamos aqui Tivemos um programa aqui com o doutor, inclusive Adriano Machado Fazendo uma denúncia sobre a questão do arco cirúrgico No Hospital Municipal do Sertão Que eu acho que é um tema muito importante para a gente falar Que foi comprado pelo dobro do preço E está lá, não foi usado ainda E a gente quer saber como é que está Até você conseguiu, inclusive, uma verba sobre essa questão do arco cirúrgico Fica à vontade, fala um pouquinho como está o mandato Vamos lá Obrigado, Michael Vamos tocar primeiro nesse assunto Nós conseguimos, na nossa ida à Brasília Estivemos lá com o deputado federal Pedro Paulo E a gente conseguiu uma emenda que já está depositada no Fundo Municipal de Saúde No valor de 500 mil reais Então esse dinheiro já está na conta da Prefeitura E à época nós havíamos solicitado a compra de um arco em C Por que o arco em C? O arco, quando ele está com problema, as cirurgias param Só faz cirurgia de urgência ou emergência Então realmente é muito ruim Porque o paciente fica lá esperando toda a vida Para poder fazer a cirurgia E agora essa nova condição aí Que nos deixa triste Levantado pelo doutor Adriano Machado Ao qual eu parabenizo pelo trabalho que tem feito Representando a OAB E ele como advogado, como um homem que realmente ama essa cidade Ele faz um papel importantíssimo Como cidadão acima de tudo Que ele vem denunciando essas situações que têm ocorrido na saúde E a gente está acompanhando Para saber onde eles vão utilizar esses 500 mil reais Que nós conseguimos com o deputado do DEM E o deputado Pedro Paulo Bom, Michael, já que você falou de alérgia Eu vou falar um pouquinho de alguns projetos nossos Que já estão tramitando A gente já entrou com um projeto criando o Dia Estadual do Associativismo Que é para reconhecer a importância dos nossos agricultores de todo o estado A ser comemorado no dia 12 de outubro Tem um projeto nosso muito bacana Que versa sobre segurança pública Que é a instalação de câmera de reconhecimento facial Nas praças de pedágio no estado do Rio Isso é muito bom Porque a Câmara vai poder fazer o reconhecimento De todos os passageiros do veículo E se ali alguém tiver algum problema com a justiça Tiver alguma dívida com a justiça Rapidamente a polícia vai ser avisada E como a bandeira Uma das grandes bandeiras do nosso governador O Wilson Witzel É exatamente a segurança pública A gente está muito entusiasmado com esse projeto de lei Outro projeto bacana também Sérgio, sem te interromper Já te interromper Fala um pouquinho desse projeto aí do pedágio Como é que seria? Como é que funciona? Olha só, é a instalação Já tem mais de apoio do pedágio? Eu pedi o nosso amigo Isso Hoje em dia Existem câmeras de reconhecimento facial Então o nosso projeto É que elas sejam instaladas nas praças de pedágio Num ângulo Inclusive eu conversei com um engenheiro dessa área Ele disse que ela vai poder captar Todos os passageiros que estão dentro do veículo Porque ela vai pegar frontalmente o parabrisa do carro Isso é muito mais segurança Exatamente Por exemplo, um meliante está vindo do Rio de Janeiro para cá Lá em Itaboraí Quando ele passar no pedágio Ou mesmo onde o pedágio é livre Na onda livre Mesmo assim a câmara consegue captar a face das pessoas que estão dentro do veículo E automaticamente o sistema já informa a polícia Caramba, então se tiver um bandido ali perigoso Exatamente Mandado de prisão Deveu pensão alimentícia Qualquer coisa Passou no pedágio A patrulha já vai ser avisada Vai ser igual aquele radar Que as pessoas que hoje captaram a placa do carro Não sabem se está devendo Isso aí A linha é a mesma Poxa, muito bom parabéns Isso vai ser um grande ganho Se Deus quiser a gente vai conseguir aprovar Porque trata de segurança pública E isso é muito importante Para a gente manter a segurança pública nossa Sob controle Vamos lá Outro projeto bacana É a prestação de serviços de assistência psicológica No estabelecimento de ensino Por que, Maico? Os professores hoje Eles passam por problemas psicológicos constantes A família, infelizmente Jogou para a escola Inclusive a educação de nossos filhos Infelizmente E a minha parecida avó Ela me ensinou o seguinte, Maico Quem tem que educar A educação tem que sair de berço A educação tem que sair de casa Os professores vão abrir Vai ampliar os horizontes do conhecimento Para os alunos Mas a gente sabe que, infelizmente Hoje em dia isso não vem ocorrendo Para você ter uma ideia Do estado de São Paulo Por dia 58 professores Pedem licença Para o problema psicológico Então a gente está Antecipando esse problema E que cada escola E se o secretário não quiser colocar na escola Pelo menos nas regionais Para que os professores possam ser acompanhados Pelos psicólogos Inclusive tivemos uma grata surpresa Uma pessoa, uma figura pública mundial Fez contato com a gente Sobre esse projeto E assim que a gente fechar essa parceria com ele Que ele tem um instituto que faz um projeto Alinhado com isso Eu vou te informar Não vou antecipar Porque acabamos de receber essa boa notícia Enquanto estávamos aqui na TV Zoom Sérgio, é com relação ao parquinho do bairro Cordoeira Inclusive nós temos a matéria Acho que não está aí no apoio Mas olha só Fala um pouco para a gente Parece que já está sendo construído Já está em pleno vapor Já está em pleno vapor Prometemos temos que cumprir O parquinho já está sendo construído A inauguração vai ser dia 8 de setembro Quero convidar a comunidade do Cordoeira Para estar com a gente lá Vou comemorar meu aniversário lá junto com as crianças Muito algodão doce, pipoca, bola E o parquinho para as crianças Naquela área, naquele terreno Entre a escola, Padre Rafael e a quadra Sérgio, queria aproveitar a sua presença Para falar sobre a questão da agricultura Eu tive na última quarta-feira Numa reunião muito importante ali No Cease Conquista Onde os agricultores estão com medo De acontecer um colapso Na nossa... No abastecimento No abastecimento Por quê? Porque as crianças estão crescendo Os adolescentes não querem mais Ficar na terra Estão envelhecendo Se vocês terem ideia, gente O mais novo Agricultura ali que tem Ali por lá de São Lourenço Aquela região ali, né Que eu conversei ali Parece que ele tem 28 anos de idade Você coloca daqui a um tempo, né Daqui a alguns anos Ninguém quer mais trabalhar com a agricultura E isso está sendo um problema muito sério Nós preparamos uma matéria sobre esse assunto Eu vou pedir o Sérgio para dar uma olhadinha E depois voltar comentando sobre esse assunto O que a gente pode ajudar o pessoal Sobre esse problema Vamos lá Agricultura, vamos lá Quer falar o que é ao vivo? É, tá lá Ao vivo é assim, né Isso aí, problema na agricultura Conseguiu localizar? Vamos lá A nossa equipe nesse momento está no Sease Conquista Onde vai acontecer uma reunião muito importante Dos produtores rurais da região serrana Tanto aqui de Friburgo Teresópolis E também Cachoeiras de Macacu Por diversas reclamações Com relação a dificuldades na produção rural Os produtores estão passando por problemas Correm o risco de ter um colapso muito grande E você que está assistindo esse vídeo Assim como eu aqui, Maicon Queiroz Que nos alimentamos desses produtos maravilhosos Aqui da zona rural Podemos ficar desabastecidos Então a gente pede a atenção das autoridades Para essa reunião E para o tema que está sendo colocado aqui Estou aqui com o Carlão Conhecido aqui do Sease Aqui para falar um pouquinho sobre essa reunião Boa noite, Maicon Boa noite aos ouvintes aqui O intuito da nossa reunião, Maicon É a gente botar uma tabela de preço Nos itens aqui que a gente produz A verdura, por exemplo A região serrana Aqui produz 20% de toda a verdura do Brasil E a gente está produzindo E não está conseguindo se manter no preço que está vendendo Então a gente está hoje reunido aqui Com os produtores de Friburgo Teresópolis, Sumidouro Cachoeiras de Macacu Onde a gente vai criar uma tabela mínima De preço E a gente está pedindo a união dos produtores rurais E que se respeite essa tabela Se nós não conseguirmos vender por esse preço A agricultura da região serrana vai acabar A mão de obra aqui já não tem mais Uma dificuldade muito grande de mão de obra A gente trabalha aqui com os parceiros agrícolas Aqui os parceiros não estão ganhando Os donos da terra não estão ganhando E está um desânimo total aqui Todo mundo apresta a parar Sou Cláudio Moisés Corquinha Presidente da Associação de Produtores Rurais e Moradores da Orovariana A Prudima, que é o nome fantasia E a gente está aqui junto com essa reunião Dessa reunião aqui para ouvir qual é a situação do produtor Do que ele está vivendo hoje E hoje a gente vê aí que nós precisamos de união O produtor precisa se unir, precisa se ouvir para selecionar os seus problemas e as suas dificuldades Que são muitas Mas a gente está esperando aí junto com o produtor Que a gente venha se unir e organizar para vender seus produtos melhor E sair fora dos atravessadores para poder melhorar as suas vendas As suas condições de vida E aqui fica o meu abraço para todos que vão me ouvir, que estão me ouvindo E meu muito obrigado Eu sou Lenilso Bezatti Sou de Cachoeiras de Macacu Sou presidente de uma cooperativa agrícola de Cachoeiras Nós estamos passando uma situação bem crítica no nosso município Porque todas as reportagens e notícias até da própria população Sobre a questão financeira do município Isso também está afetando muito a área rural também Nós estamos com problemas de estrada Pontes que caíram desde o início do governo E até o momento não foram ainda resolvidas Principalmente agora na Serra Queimada Na comunidade Serra Queimada A ponte acabou de ruir Então os produtores estão isolados Então tem que dar uma volta de quase 20 quilômetros Para tirar a mercadoria Isso está onerando bastante a questão do preço Da saída do produtor Não só isso também Porque as famílias estão ficando isoladas Choveu O cara tem que esperar parar para ele sair de casa Enfim, encerrando essa matéria direto do SEASA aqui em Conquista Nova Friburgo Esperando que as nossas autoridades se movimentem E não deixem que esse colapso aconteça Pois o assunto aqui é muito sério E eu peço a você que está assistindo Que apoie os nossos produtores florais Porque é daqui que sai grande parte Ou digo, praticamente toda a nossa alimentação Direto de Nova Friburgo Michael Queiroz para o Blitz News Bom, tá aí Sérgio Comenta um pouquinho sobre esse assunto O pessoal está precisando de ajuda lá Verdade Bom, mandar um abraço para o Carlão Um grande líder Ele sempre se mobiliza O agricultor realmente precisa de toda a nossa atenção De todo o nosso carinho Ele precisa das estradas vicinais Conservadas para eles poderem escoar a produção Porque senão aumenta muito o custo Realmente na hora que ele vai escoar a produção dele Agora, Cachoeira de Macacu passa por um momento trágico na sua história São três meses de salário atrasado dos servidores Imagina um servidor que ganha 800 reais, 900 reais por mês E ainda fica três meses sem receber o que lhe é devido Inclusive as pessoas tendo que fazer doação de cestas básicas Para os funcionários públicos Realmente a situação lá está muito difícil Agora, um ponto que nós podemos investir também nisso Eu tenho falado bastante nisso Você sabe que eu sou um entusiasta do turismo Os nossos agricultores têm que receber orientação E parceria com os governos municipais Para o turismo rural O turismo rural é uma grande fonte de riqueza também As propriedades já estão lá As propriedades são lindas, são organizadas Os nossos agricultores são os melhores do Brasil Eu costumo falar muito isso, Michael Os nossos agricultores são os melhores do Brasil Eles precisam do apoio do poder público E a gente investir no turismo rural é mais uma fonte de renda que eles vão ter Em relação ao tabelamento, as coisas complicam um pouco mais Porque é a lei de mercado que domina Qualquer mercado, qualquer setor é essa lei de mercado Agora, se eles conseguirem fazer essa parceria Para que todos vendam no mesmo preço A coisa vai beneficiar Porque normalmente, Michael Existe o momento da alta, como eles costumam dizer Está todo mundo vendendo o mesmo produto A tendência do preço é cair É nessa linha que a gente tem que buscar um direcionamento Agora, vou fazer uma meia-culpa aqui Você sabe que eu sou parceiro do nosso governador Wilson Witzel Mas a Secretaria Estadual de Agricultura está deixando desejar realmente Está muito ruim O trabalho não está sendo feito Os agricultores não têm recebido o apoio que eles merecem Eu recebi muita reclamação ali com relação a atravessadores ali no SEASA Inclusive pessoas até na direção do SEASA Permitindo um atravessador, uma coisa que não era para ser permitida E eles estão pedindo um apoio Será que existe alguma possibilidade de levar Eu sei que é difícil, mas levar uma comissão desse pessoal da agricultura daqui até lá Para conversar com o secretário de agricultura ou com o governador Ou eles virem aqui Assim como você trouxe o presidente do INE aqui Foi muito bom, nós estamos fazendo fruto desse trabalho Trazer ele aqui para a gente fazer uma reunião No SEASA com os agricultores Para de repente ajudar esse pessoal A gente ouvirem as demandas dele Teria como? A gente pode trabalhar nessa linha Trazer os representantes Inclusive o novo presidente da EMATER Que tem um vínculo com a nossa região A gente pode fazer uma agenda com ele lá no SEASA Para que ele possa realmente se posicionar E acima de tudo Que ele possa ajudar os nossos agricultores Beleza, perfeito Sérgio, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no programa Desejar sucesso no mandato Você está procurando A gente vê que você procura trazer sempre melhor para o Novo Friburgo Para a nossa cidade Isso é muito bom Está sempre trabalhando Inclusive teve o fato aí Ele foi para Brasília Mas você está buscando recursos Gente, aqui para a nossa cidade Os 500 mil já entraram na conta Isso, justamente Não é jogar para a torcida no dia Ele já está lá Isso aí, justamente Então está trazendo recursos para a nossa cidade Isso é muito bom Eu gostaria que você encerrasse Deixando a mensagem para os nossos telespectadores Sobre o mandato aí do deputado Sérgio Lombardi Rapidamente Eu sei que televisão é corrida Isso aí, que é rápido Mas eu quero falar de um dos projetos importantíssimos Que eu estou muito empolgado Que é o concurso para polícia militar Polícia civil e bombeiro regionalizado Os nossos policiais de Novo Friburgo De região tem que trabalhar aqui Não tem que ir para o Rio trabalhar Estou trabalhando muito nessa linha Tenho recebido apoio de várias pessoas E é isso aí Eu acredito na polícia Em parceria com a população Agradecer esse espaço Para a gente é um prazer estar aqui E dizer que o nosso gabinete na Alerje É no primeiro andar O gabinete 110 Está à sua disposição de segunda a sexta E o nosso escritório parlamentar Na próxima semana já vai estar funcionando ali no Paissandu Também funcionando de 9 da manhã até as 18 Para te receber Para receber as demandas da população Então não esqueça Dia 8 de setembro Nós vamos inaugurar o parquinho Lá no Cordoeiro Como o Maicon já foi lá no início E agora já estão fazendo Se você quiser ir lá filmar Ficar à vontade Não, já tem foto inclusive O pessoal fazê-la Já vi já Um abraço ao seu amigo Dedevo Isso é um pedido Um pedido do Dedevo E a gente está podendo atender Eu gosto muito de estar junto com a população Principalmente com as pessoas mais carentes Show de bola, Sérgio Brigadão Deus abençoe Parabéns à TVZU E parabéns ao Blitz News Gente, beijo no coração Vou encerrar com uma imagem belíssima Do Parque Municipal Juarez Froté Próxima quarta-feira a gente volta Com muito assunto Muita informação Muita notícia pra você Beijo do coração E até quarta-feira Valeu Um abraço aí Nosso amigo Thiago Nosso amigo Marcel Dantes Quarta-feira Não deu tempo de contar hoje, Sérgio Uma quarta-feira Eu vou colocar aqui A festa do Vasco Que foi muito bacana Thiago chegou a ficar feliz aqui agora Que foi ontem ali na saudade Beijo pra essa galera A torcida do Vasco é muito grande aqui Parabéns aos vascaínes Valeu E ó Cheirinho vai chegar E vocês não ficam preocupados não Flamengo Valeu pessoal E ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.